Ter de ou ter que? Tenho de sair mais cedo ou tenho que sair mais cedo? Sabe que a gramática normativa tentou proibir o ter que? Porque o melhor emprego realmente seria do de, já que nesse caso o verbo ter é auxiliar e vai nascer então uma locução verbal. E para que haja sentido entre os dois verbos, ter de sair, ter de viajar, naturalmente o de seria a melhor palavra. Mas quem manda nessa lógica não é a gramática normativa. Quem manda em tudo isso é o usuário, o povo e principalmente os escritores. E é em cima dessa dúvida que nós vamos resolver uma questão da ESAF ANAC 2016. Tenho de analisar a documentação, preparar processos solicitando pagamentos mensais para empresas. E aí a proposta final. A substituição de tenho de por tenho que causa erro de morfocintaxe no texto. Proposta certa ou proposta errada? Olha, a banca está sugerindo que se trocar o tenho de analisar pelo tenho que analisar, nós teremos erro de morfocintaxe, que é aquela mistura da morfologia com a sintaxe. A sintaxe está muito associada ao sentido. E adivinha, você está diante de uma proposta errada. Por quê? Porque a norma culta da língua não vê diferença entre as duas construções. O tenho de analisar a documentação equivale ao tenho que analisar a documentação. Como é uma dúvida muito presente em provas de concursos e vestibulares, eu quero reforçar esse emprego com você. Top então? Vamos lá. Primeiro, entenda que o ter-di mais infinitivo é igual ao ter-que mais infinitivo. Então, acho que a primeira batalha é igualar as duas locuções, não fazer diferença entre elas. Lembrando que, nesse caso, o ter tem papel de verbo auxiliar e tanto o de quanto o que tem papel de preposição. Aliás, uma curiosidade. Quando alguém lhe questionar qual é a única vez em que o que funciona como preposição, é nessa locução verbal em que o verbo ter vem acompanhado de infinitivo. Perfeito, então? Olha uma frase. Não, primeiro a norma, né? As duas construções são corretas, com sentido de ter necessidade, obrigação ou dever de. E a frase. Tenho de confessar todos os meus pecados? Ou será que é tenho que confessar todos os meus pecados? Olha, eu acho que você pode perguntar a primeira vez com o de. Se a pessoa mandar repetir, você repete com o quê? Talvez ela nem perceba a diferença no momento em que você falou. Agora, é claro que essa pergunta, hoje, é menos feita diante do padre e é mais comum diante da esposa, da companheira ou do companheiro, em que você é obrigado a se ajoelhar e fazer essa pergunta. Tenho de confessar todos os meus pecados? Aqueles que você não quer confessar, mas a pessoa está ali insistindo, é melhor confessar para que a convivência continue em paz. Combinado, então? Então, vamos tentar numa outra frase. Tenho de aceitar tudo isso? Não consigo nem olhar. Olha, eu sei que é uma situação vexatória, não é hora de você discutir se tem de ou tem que. Mas, como você já colocou as mãos nos olhos, você não aguenta nem olhar, então, comece a pensar. Tenho de aceitar tudo isso? Equivale a tenho que aceitar tudo isso? Eu sei que você não consegue nem olhar, mas é bom você pensar que as duas construções são igualmente corretas. Combinado, então? Olha, você já descobriu que as nossas aulas são simples, mas são eficientes, porque elas trabalham em cima de dúvidas que aparecem no dia em que você resolve enfrentar prova de concurso ou de vestibular. E você já sabe que o nosso conteúdo pode ser gratuito todos os dias no YouTube. Olha, um desafio que tento cumprir a risca para que você todos os dias aprenda uma lição nova de língua portuguesa. E pedido meu de professor, inscreva-se, divulgue, porque é um trabalho feito pensando em ajudá-lo. E, naturalmente, o nosso conteúdo pago, que é mais sedimentado, para você que quer fazer um curso mais demorado, você que tem realmente pretensão de gabaritar provas de língua portuguesa, aí nós temos sempre um conteúdo especial para você. Até o nosso próximo encontro!